Com o oferecimento da HINET, a gente vai curtir o boizinho, gente! Sobe o som, porque vem aí, Devinho Nova! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E desce mais uma cerveja Cadê o gritão dessa galera? Cadê o gritão dessa galera? Cadê o gritão dessa galera? E se quer machucar, machucar, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra me amê E o boizinho quer se brilhar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra me amê E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Alô Dono Alô Dono Não quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha fé E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui em Leos Muito feliz de estar aqui nessa cidade maravilhosa Fiquei sabendo que hoje a gente vai curtir muito TBT Muito repertório novo Muita cachaça Vamos embora, vamos deixar de conversa Vamos pro fluxo, meu filho, vai! Rapinho! Eu tô perdido nesse aliá que cega Essa paixão eu já perdi as lenhas E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos sim Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e pedi tudo um pouco mais Brinquei com fogo e chamei o perigo Se é pra chorar, eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém quer o menino, é ver o que despeio Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar, eu choro Ninguém sonha a metade do que faz É que esse ano em tempo eu sei que vai passar Cirone! Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e pedi tudo E foi pra guerra o coração Brinquei com fogo e chamei o perigo Se é pra chorar, eu choro E ninguém viu e nem vai ver o desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar, eu choro É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar, eu choro Moré, Júlio Escoliano Alé, Jújo Cibó Arronchei, Léo, se teve um não mais Se já estamos misturando as veias Dividindo o mesmo edredom O meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça Eu sou seu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente tá avisada Se você já tem a copiada minha chave O que eu tô pensando é choque Eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvir seu bom dia Duas fotos da gente Correndo no quintal Eu quero nós dois bem juntinhos Pegá-la em crochê Se já estamos misturando as veias Dividindo o mesmo edredom O meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador E depois de tudo a gente tá avisada Se você já tem a copiada minha chave O que eu Bastinho dois, bastinho dois Vocês, 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 vocês Eu quero Duas fotos da gente Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Pegá-la em crochê Até o final Eu e você Solta o repi, solta a sinone, solta a sinone Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco poucas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim E aí lembrou de mim Um, três, três Beijo Beijo E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for a escolha certa Porque se alguém me fez Do que você tanto espera Eu era Eu era E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas cinquenta ou cem bocas Com beijos que não tem E aí lembrou de mim E aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca E aí lembrou de mim E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for uma escolha certa Porque se alguém tem feito E você tanto espera Eu era Eu era Me chamando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas não sei o que que ser Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Amigos em baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você não vai ser Sente algo muito lindo Só quem é fã do Brasil canta Se é 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 Amor Por toda a minha vida Por você procurei Eu me perdi Mas hoje eu te encontrei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que o que eu sonhei Sente algo muito lindo Se é Se é Amor Não sei Mas arrancou Meu sorriso Mas me levou A um paraíso Vem cá Me amar Vou te beijar E se isso tudo vai durar Eu não sei Eu não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Rapaz Vamos soltar o nome da música é E aí mano Você tem que ficar assim Com os dois assim As asas O nome da música é Décima Dose Tá no nosso CD Solta meu filho Hoje eu que não iria recair Depois da décima dose Tô aqui Cheio de saudade dela Cada gole só da ela Ela decidiu me deixar Porém não consigo mudar Tentamos mudar de cama Mas eu amo ela Ela me ama O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Com a minha ex Hoje a gente Mais da jeito Que nunca fez Eu jurei que não iria recair Depois da décima dose Tô aqui Cheio de saudade dela Ela decidiu me deixar Ela decidiu me deixar Porém não consigo mudar Tentamos mudar de cama O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 O motivo da ida é saudade O motivo da ida é saudade Referência é o centro da cidade O número da casa é 04 Com a minha ex Hoje a gente faz daquele jeito Que nunca fez Cirone Não vou pra te amar Chego pra cantar Apesar Pra... Sem motivos Alguns Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Fui tão fria Que me ouvia Só dizia um mar E que já não dava mais Como não Certo a separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Não me leve a mal Briga-se casal Como as nossas Todo mundo Se é pra te esquecer Como eu vou viver Não tenho nada Além de amor Pra te dar Mas trouxe flores Se quiser brigar Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Foi tão fria Foi tão fria E que já não dava mais Como não Certo a separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Não me leve a mal Briga-se casal Como as nossas Todo mundo Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você E mais ninguém Tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser Se maravilhou Entendiou? Entendeu ou não? Espera Não é o que você Tá pensando Se acalma A cena que acabou De ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora Tu chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Eu tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo Quantas vezes que eu quis Um carinho te pedir Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Se acalma Eu sei que não mereço Eu sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo Quantas vezes que eu quis Um carinho te pedir Pra fazer amor Quantas vezes que eu quis E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes que eu quis Pra fazer um carinho Gostosinho Quantas vezes que eu quis E você só me negou E você só me negou A gente vem pra curtir A gente vem pra curtir Uma festa Passa tanto tempo Na pandemia Pra curtir Uma festa maravilhosa E hoje tá brigando Curtir, beber cachaça Pegar a mulher E pronto Porra Simbora Eu tô pensando A gente vem pra curtir E você só me negou 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 Você não percebeu Amar Amar é falsa, amor Engola o choro Embora eu não vou Matar minha sede de fazer Amor, 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 amor Eu sou um cara muito sossegado na vida Nos fluxos e nos fluxos Amor, 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 amor Tô virado, já tenho três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei, ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou papo perfeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei, ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu achei em você Se quer cinema, eu sou papo perfeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois Agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, eu sou Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E óbvio, eu nem sou de empurro Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E óbvio, eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu e você Quer que eu faça o café, que eu faça a minha vida Sem caixão na sua e mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça o café Sem caixão na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu e você Quer que eu faça a minha vida Sem caixão na sua Aqui mesmo na rua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Se encaixão na sua Se encaixão na sua Se encaixão na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar Essa música aqui eu vou dizer um negócio pra vocês Eu vim tocar em Ilhéus pela primeira vez E acabei esquecendo de tocar essa música aqui Davi, você tava fazendo tanto sucesso Que esqueceu de cantar a música que fazia sucesso A música que estourou em todo o Brasil Solta, filho Pensando bem, vocês se merecem Não mais a sua Tudo aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre Para poder Você... Você, 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 você... Só liguei Só liguei Só liguei Divertido 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 Eu nunca te traí Ela pouca coisa estava aqui Quando ele se falou da lanje aqui Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Antes que eu errei Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá a esperar Que ela tá livre como um passarinho Para poder Baby, alho Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Ela foi pra pois estava aqui Quando ele sim falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sua ingra... Toma a culpa é minha Me explica, explica, explica agora Toma a culpa é minha Me explica agora Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das três Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo do espelho No teu travesseiro Sonho em pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome Tô naquela fome Nunca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela brisa que eu sei que é azul Só pra me irritar em si Sem dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Tô aí Mesmo sem estar Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda nada Nada Eu tô aí mesmo sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda nada 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 Eu tô aí mesmo sem estar Estão gostando? Estão gostando? Tá bom o show? Vai liga aí Fabinho Desliga mesmo, liga de novo aí Segura aí Foi? Ligou? Simbora Palma meu filho Devinho Novaes Vou voltar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu fazer o quê? Eu vi Quando soube por aí Que você disse que está bem melhor Sozinha E eu vou sentir saudade No tempo em que você era Sozinha Eu pensei Tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que o DNA Não faz em milhas Mais rápido do que um flash Volta na sua vida E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu Pera aí Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu fazer o quê? Eu te esqueço Mais rápido do que um DNA Não faz em milhas Mais rápido do que um flash E pra te volta na sua vida E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu Pera aí Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu Fazer o quê? Eu te esqueço E vou te esquecer E não acabou Então acabou No começo Pareceu perfeito Mas você fez tudo Do seu jeito Essa dor ficou Só no meu peito Então Dois não ama com amor Dois não ama com amor de um O amor pra dois é um comum Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Se me perguntar Se me perguntar E agora Chora pra quê? Porque sei que a dor do amor Não será Só pra você Aceita te perder Me sujei com esse amor Bandido Então Acabou Então Acabou No começo No começo Pareceu perfeito Mas você fez tudo Do seu jeito Essa dor ficou Só no meu peito Então Dois não ama com amor de um O amor pra dois é um comum Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Se me perguntar E agora Chora pra quê? Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sana não Sou pra você Não me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então Acabou Bora, Tia Lucas Bora, Tia Lucas Sinta a fé Quem tá com sua cachaça aí na mão agora? Quem tá com sua cachaça? Tem alguém sofrendo pela ex ou pelo ex hoje? Tem alguém sofrendo hoje? Tem alguém com vontade de voltar pro ex ou pra ex hoje? Escuta essa música aqui, ó Vai Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, ó Meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só Meu amor E coincidência, ó Eu sozinho, você só Por que que a gente não se amarra? Por um outro e tá um pó Eu sei que cê quer ter vestido Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Com amor Se não se visse, joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir Amor Senão sempre se joga fora Mas antes disso prova Um beijo meu Rafinha na guitarra O que coincidei só? Eu sozinho em você só Por que que a gente não se amarra Um outro tá mal Eu sei que cê quer desistir Mas tem uma pensão melhor Baixinho, baixinho! Baixinho pro pau, vai! Antes de desistir, vamo! Mas antes disso prova Um beijo meu Antes de desistir do amor Então, meu Se não servir se joga fora Mas antes disso prova Um beijo meu Um beijo meu Um beijo meu Um beijo meu Você fez tudo o que pedi para não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar De sorte a mente ver errar Você fechou seus olhos Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez e mudou E acordou em desespero Não pra algo com seus próprios Não pra algo com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece Que nunca se esquece Um amor Vai com calma Espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me mudou Obrigado por estraga também Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez e mudou E acordou em desespero Não pra algo com seus próprios erros Tão dizendo Que nunca se esquece Um amor O que foi mesmo que você falou Que nunca se esquece Um amor Vai com calma Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me mudou Obrigado por estraga tudo Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passa O mundo gira Com saudade vai continuar Desapega Inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou Já que me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor Que você deixou Vai, 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 vai O mundo girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou E você rodou, 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 rodou Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou Já que me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor Tô mil vezes melhor O mundo girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou E você rodou, 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 rodou Eu era aquele cara que sonhava em casar ter filhos E a sua mãe solteira E a sua mãe solteira abandonada pelo ex-marido E a gente se encontrou Oh, 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 oh Oh, 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 oh O nosso beijo se encaixou As pessoas da cidade dizem que sou louco Oh, 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 oh Se ele tem o mesmo sol Diz o que o teu Oh, 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 oh Deixa o mundo criticar Oh, oh, oh O amor não tem pena O amor não tem pena Eu tô pagando caro sem o teu amor Oh, 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 oh Já completou o mês que eu estou sem você Já mandei tudo na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é a mesma E nem meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver Um litro cheio de canha e o coração chorando Eu tô pagando caro sem o teu amor A minha vida agora tá daquele jeito É prega com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Arrocha aí Ei, Deus! Simbora? Hyperflux Soda! É gratuito Amor O que se sente quando semente na minha cara Deu a hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, se gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Se vem aqui, me acostuma errando Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Um sorriso ou choro no rosto Se vem aqui, me acostuma errando Fala meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Que é puro sofrimento Os dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente quando semente na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, se gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Se vem aqui, me acostuma errando Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Se embora pro fluxo, vai Eita Essa Pegada do Góis Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Reviscando a coisa do passado Mas só tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Mas seria você pra outra, uma filha sua Com mula igual ao meu e a boca tua Eu não te tocaria Com nada nessa vida Eu não te tocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse que ter duas Antes de você, talvez você tivesse todos os contínuos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra, uma filha sua Com mula igual ao meu e a boca tua Com mula igual ao meu e a boca tua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Daqui a pouco eu desço não, daqui a pouco eu desço A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de vaga por você Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar Eu te amo e pra sempre eu vou te amar Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo eu sei na calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de vaga por você Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar Eu te amo e pra sempre eu vou te amar Eu e você tava escrito nas estrelas, mulher Solta! Rafinha, o romântico da Bahia Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Quem é amor pra vida inteira? Minha vida sem você não faz sentido Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Olha onde que a gente chegou Não se chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é É… Eu e você já tá É amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sempre Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Bota aí umas animadinhas aí Umas animadinhas aí do fluxo Beleza Tem alguém que tá cansado já? Tá cansado? Não, né? Vocês ainda vão escutar Pabllo e Tiago Aquino ainda, viu? Prepara o coração que vem pedado aí os dois também, viu? Simbora? Solta a minha filha 5, 2, 4 O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus compradinhos apaguei O mundo é meu status, hoje eu tô comportado Eu sou a pessoa certa pra brincar do seu lado E, baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular E, baby, não vá Tome a senha O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira Até todos meus compradinhos Até todos meus compradinhos apaguei O mundo é meu status, hoje eu tô comportado Eu sou a pessoa certa pra brincar do seu lado E, baby, não vá E, baby, não vá Tome a senha do meu celular E, baby, não vá Tome a senha do meu celular Lá, lá Lá ya了 Lá ya Lá ya Repertório novo do Baizinho Toca, meu filho Vai Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma amor, que eu tenho a solução Em vez de você, minha cabeça escorre Vem cá Vem cá em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vem cá em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vem cá em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vem cá em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, filha, não chora, não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Eu tenho uma solução Em vez de você, liga a cabeça, se calou Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Solta pro fluxo, vai Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandier Elas gostam de sentar no perigo Se bom e sem medo Sem pensar no rato E se apaixonar Nenhum tal boy Vai com calma, bebê Sabe que Nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra voce E ela respondeu assim Rosa, rosa em mim Rosa, rosa em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Rosa, rosa em mim Rosa, rosa em mim Hoje tu virá o olho galopando gostosinho E rosa, rosa em mim Rosa, rosa em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Elas gostam da minha voz no ouvido Elas gostam de sentar no perigo De se apaixonar Nenhum tal boy Vai com calma, bebê Sabe que Nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra voce E ela respondeu assim Rosa, rosa em mim Rosa, rosa em mim Tira o chapéu e a bota Bota gostosinho Rosa, rosa em mim Rosa, rosa em mim Hoje tu virá o olho galopando gostosinho E me bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho E me bota, me bota, me bota, me bota Solta mais uma guitarinha aí Teve na voz, vai A caminhão do breco eu vou que vou Tá começando Atrás do barão começou Eu vou cantar, me chamou O perco, o sapato, a dação da mão abaixo A caminhão do brega, eu vou que vou Tá dançando, atrás de um bailão começou Eu não cantei que ela me chamou Safada A caminhão do brega Eu não cantei que ela me chamou Pro perco, safada Vai passando a mão abaixo Vai me mamar Me mamar Me mamar Até onde vai Eu vou me mamar Quem gostou dá um gritinho Tem alguma música aqui que eu não cantei ainda pra vocês aqui do TBT? Eu que não bebi agora, tô bebendo Eu que não sofri agora, tô bebendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Toca aí, eu vou lembrar aqui um TBT aqui, peraí Solta aí Vá Meu amor Nós precisamos conversar Como negro não dá Essa música aqui, ó Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de mim, quem aprende nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Mas sempre o que tá tudo acabado Dá uma chance, é um amor, vai por mim Tava pensando A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quero ver todo mundo Quero ver todo mundo Para tudo, para tudo Isso é só Isso é só Uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Vou lembrar outra aqui do TBT Outra do TBT, vai Se foi sucesso Eu boto no repertório Devindo a mais ao vivo Para todo o Brasil Toda a galera da Bahia Solta Apaguei a luz do quarto Na cama, no travesseiro Teu cheiro tá em todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora, é agora Nossa música que vai tocar Não atende o telefone Tá online E eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrebenta o meu pé Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer E eu sei que não sou o carro Esqueceu o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo Vai doer E eu sei que não sou o carro Esqueceu o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo Mas Tá doendo demais Tem outra do DBT? Tem outra? Tem outra? Tem outra? Tem outra? Meus fracassos amorosos Minha fação de ti Tenho medo de iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Quem me deixou com o coração Tá aleijado Morre de medo De se machucar Pra se entregar de novo Tem que escutar E você vai me amar E a nossa saudade vai Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer peso pra você Que você vai me amar Com força E a nossa saudade Vai ser outra Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer peso pra você Eu quero medir O pai da criança Chegou, meu filho Solta! Me beijar quente Como o sol Teu abraço quente É beber sol O tempo aqui Não passa sem você Curso que custar Te espero Quando te encontrar Só quero Rapaz, a vida inteira Pra te amar Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você sente Ao me ter Também sinto amor Como você E o resto Só o tempo Vai dizer O nosso chamego É bom demais Eu adoro amor Com você especial Amor vira carnaval Com você Na tua festa Não tem qual Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô O nosso amor Pede bis Lando amor E sem raiz Qual o tom dela? Qual o tom? Bota aí Bota um tomzinho só Alguém me falou Não quis acreditar Cê tá ficando com o outro E menos nem mesmo O poupou no meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim Se eu te contar Mas de feito maluca Te amo demais Não posso negar Só eu sei quando é difícil Tô arrastando Meu chip no chão Ouvindo no odão Cantando pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Que eu pego meu carro Falo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo Me entrego tudo E a raiva acaba É só você me chamar Que eu pego meu carro Falo na sua casa E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Tem alguma música ainda Que vocês ainda lembram aqui Do TBT do Bozinho? Ué? Eu só paro de beber Se a minha vozinha voltar Cachaceiro, filho da fé Vamos fazer? Ei, vamos aprender agora Vamos aprender uma música Do nada agora Vou cantar aqui Vai, vai Pode falar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua liça Mas sua saudade Sabe de gosto Eu sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que eu sente ódio Mas só sente amor Mas você tem que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Sua raiva que cê quer por perto Sua raiva que cê quer por perto Apaga meu contato Apaga meu contato Apaga meu contato Na sua vida Mas sua saudade Sabe ele de gosto Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que dá certo A raiva que cê quer por perto Eu sou o erro que dá certo E aí gostaram? vocês vão ficar com meu amigo Pablo eu quero agradecer cada um de vocês quero agradecer cada um de vocês pelo carinho obrigado pelo coração se você não gostou não vinha não é obrigado a você curtir não liga aí o cara tchau, tchau, pode ir embora você não é obrigado a curtir não aqui o povo culta, mas você não culta então sai fora coisa não? chegou? chegou já? beleza chegou? e aí pode? estou indo embora o Pablo não tá aí não? tá? vai arrumar ainda? fechou e aí rapaz? bora? toca aí o papo rio aí vai não mudo não tem jeito não sei como é esse meu defeito não sou do tipo que você tanto sonhou lembranças flores com poema de amor café tem que ser quente, chá tem que ser morno homem tem que dar valor a sua mulher pra não levar a fumar de cor solta! eu cego e agora depois o que eu falei vai me matar embora mas saiba que eu vou te levar no coração manda pra mim a nossa história de paixão é bom lembrar quando tenta jogar meu travesseiro não vai perder o sono com o meu cheiro pra não ficar sofrendo outra vez é bom lembrar que você também tem os seus defeitos pois saiba que eu te amei sem preconceito sem preconceito sem preconceito sempre preconceito essa aqui, essa aqui, ó vai, vai pega ali, Siri se o povo bebe, bebe também me dê o litro, me dê o litro difícil demais te amar assim o melhor whisky é esse aqui, ó minha timidez tem que ter o fim preciso perder com medo de falar morro de saudade quando você some dá uma vontade de gritar traz uma loucura, um rompí pra me sentir feliz só tem uma saída ver você ficar de vez na minha vida perto dos meus olhos eu te amo eu preciso te dizer todo dia, toda noite eu te amo é paixão que não tem fim dou a vida por um beijo quero ter você pra mim dou a vida por um beijo quero ter todo amor parece num começo mar de rosas mas é triste nenhuma lágrima que cai é uma chama que se espalha feito fogo sobre a palha e destrói tudo depressa até demais amar é como ter um sonho de despertar com medo de chorar quando um grande amor se faz de tudo a gente pensa em ser rapaz é uma ilusão querer que a vida seja sempre linda como estrelas coloridas sem espinho nos caminhos do amor maravilhosa confusão enlouquece o coração alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz os nossos sonhos vão crescendo mais mil amores mil amores mil amores mil amores para até o house até o house até o house não sou de ficar mais uma semana sem amor sem um beijo sem teu corpo tá difícil deixa eu te falar eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto quer saber eu tô até prendido porque não as frases de amor que não falei nosso cobertor sentimento proibido até parece e quer saber eu necessito ter de volta o teu calor sua boca é minha domina minha sua boca é minha domina minha ai 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 ao paz Rafinha bota aí casa mobiliada bota aí sua beleza na piadinha tive a certeza e de nada eu fiz de nada então sorte agora para tudo pra me ouvir tem duas notas isso uma boa outra ruim com você que é primeiro a que a gente se casa no sítio bater pro cruzeiro e sumir por um tempo e pegar uma prática e voar no meio de janeiro ou casa mobiliada a gente financia pague duzentas as parcelas juntar dinheiro troca evita o cofrinho levanta séria e daqui a se quiser ter filhos a gente conversa e vai chutar o menino chuta ela brincando eu te boneca eu te boneca deixa eu chamar aqui o menino aqui peraí mas esqueci o nome dele porra cadê o menino cadê o nome dele que se esquece porra Nayadim chega aí porra chega porra cadê o microfone chega aí papai chega aí papai nessa vida mas você vai ser um cara vencedor vencedor demais olha vem cd do Nayadim e tem participação do boyzinho no cd dele viu coisa boa bora e aí bota aí rapinha quer uma cachaçinha rapinha pra você tocar melhor quer uma cachaçinha rapinha quer rapinha uma cachaça vamos lá pau solta estamos juntos meu irmão obrigado calma calma deixa eu respirar um pouco calma nós somos os ovos olha a gente nessa cama de novo e aí nenê o que se espirte quando semente na minha cara pra ter uma onda só vale se arrochado vai gostoso vai vai e eu percebo a tata não se arrochado a banda vai segurar a banda vai segurar a banda vai segurar um dois três você vai vai agora só meu risco nessa cama volta e luta no outro ouro você tem a minha não se arrochado não se arrochado pra ter uma vida eu preciso de que viver quebra 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 ah agora como eu fico nessa casa com um sorriso um soro nu você vem aqui e eu te ensino em lá cola meus pedaços pra te andar de novo eu preciso de que viver eu preciso aprender a falar um pouco pra esse erro gostoso avancha 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 chama nós somos dois dois olha a gente nessa cama de novo o que se sente quando semente na minha casa bateu uma hora de começo e eu percebo e eu percebo a cada visita seu novo ao jardim chegou a cena conquista e o que? 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 se vem aqui minha costuma errada cola meus pedaços pra te andar de novo e o que? e o que? pra esse erro eu sou um soro e o que? e a e a agora como eu fico nessa casa cola um sorriso um soro no Cê vê aqui uma questão errada Coloca meus pedaços, vai Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu falo não, R&N, distribuidora Pra esse erro, eu sou azul Oh, eu vou rolar O boazinho O mal não tinha me servir 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 Me dê mais uma chance O mal não tinha me servir Eu não tinha me servir O mal não tinha me servir O mal não tinha me servir Ei, toca aquela assim, ó Peraí, peraí, peraí Amor não tinha me servir O mal não tinha me servir O mal não tinha me servir Eu não tinha me servir Eu não tinha me servir É difícil de esquecer É mais difícil de esquecer Eu não tinha me servir Eu não tinha me servir Chegou, já Chegou Estou indo embora Fechou? E baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Que tu vai, que tu vai Pra finalizar, eu quero finalizar com essa música aqui, ó Solta o tom Alô, Dono Dubai Peraí, 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 peraí Eu quero fazer bonito aqui Eu quero mostrar que a galera de Ilhéus Chegar em Aracaju, Sergipe Vou dizer que a galera de Ilhéus é foda Eu quero ver quem é fã do boizinho, quem gosta Quem tiver com o seu celular aí, liga o flash Liga o flash, apaga essa luz aí pra eu ver o negócio aqui Quem tiver com o seu celular aí, liga o flash Liga o flash Quem tiver fé em Deus, liga o flash todo mundo, vai Eu quero fazer um negócio bonito hoje Vocês vão curtir hoje o Pablo Daqui a pouco pra vocês Pabllo quando chegar vai dizer Sempre vai ser eu Quem tiver fé em Deus, levanta a mãozinha pra cima com o seu flash do seu celular ligado Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro E canta, e canta, e vai Alô, Dono Mundo Bar Deliga essa luz aí Deixa eu dizer um negócio aqui pra vocês Cadê o litro? Pô, vai dar uma virada aqui Liga agora Tem que tá o litro aqui Pô, do outro lado Pô, quando terminar Filho da peste, Nino Se fosse uma mulher cantando Você vinha, né? Filho da peste Da laranja eu faço suco Do limão a limonada Me chame de inocente Que eu te mostro que não sabe de nada Quem manda na selva é leão Quem manda na lagoa é jacaré Quem manda no mundo é o homem Quem manda no homem é a mulher Solta, meu filho E a deipi o dedinho Nossa, ele é hospita Que as produções tem que fazer A lagoa, assim, ó Se bora E faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não E se quer machucar Machucar E desse jeito Você vai Acabar com a minha vida Alô, dono Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra me embriagar Traz cachaça pra me embriagar Tchau Beijo Fui Deus abençoe a todos vocês Vocês são fluxo do fluxo Antes de tudo, ó Peraí Antes eu só quero falar um negócio aqui pra vocês Só pra eu terminar e ir embora Quero dizer pra galera da Cache Produções Metade do meu cachê Eu quero doar Todas as pessoas que perderam suas coisas aí Em Vitória da... Ô Ani e Leos E Leos As pessoas que perderam suas coisas hoje Quero doar metade do meu cachê Pra comprar de alimento Todos vocês aí de Leos Que Deus abençoe Tamo junto Shalom O que é isso? Jesus